Olá, começa a partir de agora o Identidade Feminina pela TV Câmara de São José do Rio Preto. E hoje vamos falar sobre educação, gestão e educação e também sobre os 60 anos do IBILCE, Unesp e Campos de São José do Rio Preto. Para isso, a minha convidada de hoje é a doutora Maria Tercília Villela. Obrigada por estar aqui hoje. Muito obrigada a você, Thais, pelo convite. Vamos falar não só sobre a instituição, que é uma das mais referenciadas de São José do Rio Preto, mas também a respeito da sua trajetória. Afinal de contas, docente há mais de 30 anos no IBILCE. É natural de São José do Rio Preto, estudou aqui, se formou aqui no Colégio Monsenhor Gonçalves, no Instituto Monsenhor Gonçalves, uma das escolas mais tradicionais da cidade. Sim, e desde essa época do meu estudo na escola fundamental, ensino médio e até pré-escola, eu já tinha muito orgulho de estar lá estudando, acompanhando todas as atividades com os docentes, que eram docentes maravilhosos, tradicionais, até hoje a gente lembra bastante carinho. É uma característica de ex-alunos da escola. Sim, eu sinto isso até hoje, que todos gostam de referendar essa época, que estudou no Monsenhor Gonçalves. E a senhora é formada em, hoje, o que a gente chama de ciências biológicas. E esse interesse pela biologia? Veio desde criança? Veio desde a infância. Meu pai, ele era natural de uma área campestre e eu acompanhava o tempo todo, nas coletas, juntamente com os animais. Já tinha essa curiosidade? Já tinha, já tinha. Foi um interesse de infância estudar realmente biologia. Também minha irmã estudou história natural, na época o curso chamava história natural. Também isso reforçou ainda mais o meu interesse. E os seus pais percebiam essa habilidade natural para lidar com as ciências biológicas? Sim, sempre nessa área. Sempre me interessei muito por essa área. E aí veio a decisão pela graduação. Também se formou em São José do Rio Preto e, no princípio da carreira, laboratório em análises clínicas e outras experiências, antes de ser docente? É, exatamente. Minha graduação foi no período de 74 a 77, quando o atual Ibilse ainda ficava lá na Rua General Glicério, onde hoje é a Secretaria Municipal de Educação. E nesta época, mais ou menos em 74, 75, nós mudamos para o atual prédio que é no Jardim Nazaré. Então a minha turma acompanhou essa mudança, inclusive até ajudando a carregar os microscópios, instalar os novos laboratórios. E nós tínhamos muito orgulho da nossa universidade, porque era uma universidade com estilo europeu, diferente do prédio onde nós estávamos. Aliás, era um dos cartões postais de São José do Rio Preto. Exatamente, ainda continua. E depois disso, logo após a minha formatura, eu procurei trabalhar aqui em São José do Rio Preto mesmo. Trabalhei em laboratórios de análises clínicas, fazendo exames clínicos de fezes, de urina, que é o que eu podia fazer na época, né? Aprendi bastante nessa área e também, ao mesmo tempo, lecionava nas escolas públicas aqui em São José do Rio Preto. Ensino médio. Posteriormente, eu quis continuar na carreira acadêmica e fui fazer o mestrado na Unicamp, na área de Biologia Celular, que era uma área que me interessava muito e é a área que eu pertenço até hoje. Fiquei dois anos na Unicamp e voltando, depois dessa experiência, inclusive fui docente lá também, eu tive a oportunidade, que era o meu antigo sonho, uma vontade muito grande, de estar aqui em São José do Rio Preto junto com a minha família e no Ibiú, onde tinha sido minha casa no curso de graduação. E fui contratada em 1983. 1983. Isso, estou lá até hoje. Perto dos 34 anos. É, perto dos 34 anos. 34 anos como docente. Junto ao Departamento de Biologia. E, neste departamento, fiz toda a minha carreira acadêmica, doutorado, livre docência e professor titular em 2001. E de lá para cá, centenas de alunos contaram com a sua colaboração na instrução, desde a graduação até o mestrado, doutorado e até pós-doutorado. Sim, eu tenho, eu tive muitos alunos de iniciação científica, ainda tenho, tenho, oriento em dois programas de pós-graduação, tanto nível de curso de mestrado quanto doutorado e até pós-doutorado. Ao mesmo tempo, também me dedico à gestão da universidade. Exatamente sobre isso que eu quero falar, porque essa relação entre as mulheres e a docência, ela é muito antiga e ela é muito comum, muito natural aos nossos olhos. Mas, na questão da gestão, já é um pouquinho diferente. Por exemplo, no caso do Ibilse, da Unesp, aqui em São José do Rio Preto, quantas mulheres estiveram à frente da administração? Nós tivemos uma diretora, a professora Maria Dalva, e uma vice-diretora, a professora Hermione Bicudo. Ambas atuaram e tiveram uma administração excelente, mas apenas as duas que estiveram à frente. Isso dentro de 60 anos. Então, eu sou a terceira mulher e a segunda diretora estar nesse cargo. E nesse caso, ser mulher traz algum desafio diferente dos demais? Traz, porque o cargo de gestão exige que você se dedique integralmente. Você é acionado 24 horas, você faz várias viagens para São Paulo, no caso da Unesp, como a Unesp está em 24 cidades no interior paulista, também viaja para essas cidades fazendo reuniões. Então, realmente é uma dedicação muito grande. Então, mulheres mais jovens que ainda estão formando família, geralmente fogem desses cargos. Na universidade, de uma forma geral, nós temos 50% de docentes que são mulheres e 50% homens. Fica bem equilibrado. Fica equilibrado. Então, a carreira acadêmica é equilibrada. Mas os cargos de gestão, já nós temos uma ênfase masculina realmente. Na Unesp toda, atualmente, nós só temos apenas nove mulheres que atuam no cargo de vice-direção ou de diretoras. Então, a maioria é homem mesmo, exatamente porque a gente tem que ter esse desprendimento, né? Esse tempo. A gente tem que confirmar isso. A mulher tem uma rotina estendida em casa. No seu caso, marido, três filhos. Sim, já todos adultos, mas já foram crianças. E por isso mesmo, talvez neste momento da sua carreira, a senhora consiga conciliar, como a senhora bem colocou, essa disponibilidade integral para a universidade e a família. Exatamente. Eu acho que essa é a melhor fase, né? Exatamente. Quando eu terminei o meu concurso de titular, em 2011, eu tive o convite de me candidatar, porque na universidade você tem que se candidatar, você é votado como se fosse uma eleição comum, né? E eu recebi esse convite e aceitei o desafio, porque eu achei que já era uma hora importante. Eu já não tinha esse apelo familiar tão grande, né? Eu poderia me disponibilizar mais para a universidade e exatamente por isso que eu aceitei. Bem, e há dois anos e ainda restam outros dois anos. Mais dois anos. Então, depois de vice-diretora, eu refleti bastante, achei que tinha bastante experiência e realmente estava bastante motivada. Me candidatei novamente. Hoje, atualmente, divido a direção com um homem, que é o professor Geraldo Nunes. Ele é o vice-diretor e eu sou a atual diretora. E sobre outras conquistas, a gente vai conversar já já, antes, um breve intervalo. E eu aproveito para convidar a você que nos acompanha para curtir também a página da Câmara de Rio Preto no Facebook. Assim, além de ficar por dentro das notícias do Poder Legislativo, você também acompanha toda a nossa programação. Até já! Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Identidade Feminina de volta pela TV Câmara Rio Preto, hoje com a doutora Maria Priscila Vilela, ela é diretora do Ibilcio Nesp São José do Rio Preto. E no final do primeiro bloco, a gente falava a respeito desse grande desafio que foi se colocar à disposição para ser diretora do Ibilcio, foi votada, está lá há dois anos e o que foi que a senhora encontrou? Quais eram as suas expectativas quando se colocou à disposição para ser votada, quando concorreu a esse cargo e hoje? Nesses dois primeiros anos, qual é a sua avaliação? Foram dois anos difíceis, porque foram dois anos que coincidiram com a economia difícil do nosso país. Isso refletiu também na universidade, então as universidades paulistas dependem de uma porcentagem do ICMS, que é aquele imposto que é arrecadado sobre serviços e uma porcentagem repassada para as universidades. Como nós sabemos que a economia caiu, o PIB caiu, então isso refletiu bastante na universidade. Então, além disso também, a parte política também acho que foi bastante complicada, porque a universidade não é uma ilha, como todos pensam. Então, a gente também recebe os mesmos problemas da comunidade. Isso foi levado para nós. Então, de certa forma, nós tivemos greves durante esses dois anos, greves de funcionários e greves de estudantes. Isso atrapalhou muito a rotina da universidade, tanto é que agora, recentemente, é que nós conseguimos formar a turma de 2016, agora em março. Então, muitos desafios... De alguma maneira, tira o foco do processo educacional? Tira, tira bastante, porque você tem um cronograma para cumprir. Quando volta já, as atividades têm que ser mais aceleradas para dar conta do cronograma. Então, eu acho que prejudica muito. Uma greve prejudica bastante. E agora, quais são as perspectivas para os próximos dois anos? A senhora acredita que essa realidade vai mudar, vai melhorar? Bom, em termos econômicos, eu sei que está complicado. Até 2018, acho que nós não temos um grande avanço. A perspectiva não é super positiva. Eu diria que 2019 poderia começar a melhorar. E estou aqui na expectativa, acreditando que este ano não teremos greve novamente. Apesar de alguns rumores, já está se manifestando. Nós vamos ter um dia de atividades no dia 28, um dia de protesto, mas vai ser nacional. Isso também pode se refletir na universidade. Então, esses desafios que eu não esperava encontrar, porque eu fui vice-diretora e, apesar de ter acontecido também greve e tudo, mas não foi um momento político tão quente como esse atual. Então, eu acho que agora, pelo fato de estar na direção, eu senti muito esse impacto. E aí, exigiu da senhora uma flexibilidade, uma resiliência. Muita disponibilidade, muitas reuniões inúmeras com os estudantes, com os servidores, para que as atividades não fossem tão prejudicadas, como acabaram sendo um pouco, mas não tão prejudicadas. Você colocou esse contexto nacional, econômico e político também, como fatores decisivos que interferem muito na sua gestão. E quando a gente fala de educação, hoje, em 2017, quais são os desafios para um gestor quando a gente fala da profissionalização e da educação superior? Bom, um grande desafio que nós temos, nós temos vários, mas um dos grandes é continuar oferecendo ensino com qualidade, gratuito, e juntamente com isso, ainda a inclusão social. Quer dizer, não deixa de ser econômico e político também. Porque a Unesp, ela assumiu a reserva de vagas, que são as cotas. Então, até 2018, nós teremos 50% dos alunos oriundos das escolas públicas nos nossos cursos. Nós oferecemos 11 cursos de graduação. Então, em todos os 11 cursos, nós teremos 50% das classes com alunos oriundos das escolas públicas. E esses alunos, porque nós recebemos muitos alunos de fora, são alunos, não todos, lógico, mas uma grande porcentagem são alunos socioeconomicamente carentes, que têm vulnerabilidade econômica. Então, eles chegam em Rio Preto, uma cidade cara. Nós sabemos que aqui o custo de vida é alto. Eles têm que se manter aqui. Eles têm que se manter aqui. Então, esse é um grande desafio. Esse olhar também deve se manter atento. Então, como oferecer a esses alunos de ensino de qualidade com esses problemas econômicos que eles já trazem? Então, nós temos vários processos para isso. Nós estamos pensando em fazer nivelamento também educacional. E, especialmente, oferecer a eles algumas oportunidades de auxílio econômico, moradia. Isso nós já oferecemos há mais de 20 anos. Só que isso tem que ser intensificado agora. Então, eles têm auxílio, bolsas de auxílio, moradia, subsídio de alimentação, até auxílio aluguel. Mas são auxílios pequenos que, muitas vezes, não é o suficiente para que eles permaneçam aqui na cidade. E, com isso, nós temos tido algumas taxas de evasão um pouquinho maiores do que nós tínhamos no passado. Então, a nossa luta atualmente é manter essa qualidade do ensino e segurar esses alunos aqui, São José do Rio Preto. Para que eles consigam concluir o curso, realizar o sonho, para que a gente tenha esses profissionais no mercado de trabalho. Isso. Porque eu acho, eu sou favorável ao sistema de cotas, acho muito importante. A universidade tem que ser inclusiva, só que nós temos que oferecer essas condições para os alunos. Quer dizer, é uma visão diferente da nossa, que estamos aqui de fora, né? A senhora coloca pontos importantes que, de fato, precisam ser debatidos. No caso dessas decisões, quando são tomadas essas decisões, são projetados esses planos, quantas pessoas ficam envolvidas, além da senhora e também do vice-diretor? Eu falo que a universidade toda é envolvida, né? Porque nós somos uma unidade aqui em São José do Rio Preto. Então, na Unesp toda, nós somos 34 unidades. E essas 34 unidades são representadas em São Paulo, na reitoria. Então, há uma grande discussão no conselho universitário. Então, as decisões também não são só locais. Não são locais. Nós dependemos das decisões da reitoria, muitas vezes da reitoria. E sobre outros desafios e sobre mais detalhes da sua carreira, eu peço licença mais uma vez à senhora, a gente vai conversar no terceiro e último bloco. Reforço o convite também, você que já é inscrito no nosso canal do YouTube, já sabe, não é verdade? Lá dá para acompanhar todas as entrevistas, reportagens especiais e programas que a TV Câmara produz. Se você ainda não se inscreveu, corre lá, assina e também sinaliza para receber as notificações. Assim, a cada nova postagem, você recebe uma comunicação, recebe um comunicado para ficar por dentro de tudo o que é produzido e transmitido aqui em São José do Rio Preto. O intervalo é bem rápido e a gente volta na sequência. Se um mosquito aparece, é sinal de atenção. Ele pode marcar mais que a sua pele ou o seu corpo. Um simples mosquito pode marcar uma vida. E um simples gesto pode salvar. Elimine os criadores do mosquito transmissor da dengue, zika e chikungunya. Proteja a vida. Governo Federal. De volta com Identidade Feminina. Muito obrigada pela audiência. Você que nos acompanha pelo canal 4 da NET, 61.4 em TV aberta e sinal digital. E também pelo nosso canal no YouTube. Vou continuar minha conversa aqui com a doutora Maria Tercília Villela. Ela que é diretora do IBIS em São José do Rio Preto. A gente já falou sobre educação, sobre a gestão do campus. Mas é importante a gente lembrar que a senhora continua ativa no campo da pesquisa. Especialmente em genética animal. A senhora não deixou isso de lado? Não, não deixei. Eu sou bolsista do CNPq e continuei minhas pesquisas. Tenho um laboratório de biologia celular. Tenho meus alunos que me acompanham. Alunos tanto de graduação quanto de pós-graduação. Que são ligados ao programa de biologia animal, pós-graduação em biologia animal. E o novo programa de pós-graduação em biociências, que era o antigo genética. E agora nós mudamos o nome. Então esses alunos me acompanham. Nós temos um grupo de pesquisa. Eles são bolsistas de órgãos de fomento, como o FAPESP, CNPq. E eu não abandonei, apesar das dificuldades de conciliar. E o seu foco principal é naquele animalzinho que a gente popularmente, vulgarmente chama de barbeiro, relacionado à doença de chagas. Exatamente. Como é que foi a escolha desse enfoque? Bom, eu trabalho com os barbeiros desde 1979, no meu mestrado. Na verdade, eu não escolhi eles que me escolheram. Porque era uma linha de pesquisa da minha antiga orientadora, lá da Unicamp. E eu acabei gostando muito da linha e achei interessante. Trouxe para São José do Rio Preto, quando eu fui contratada. E continuo, porque são insetos de extrema importância epidemiológica, mas também de importância citogenética e de biologia celular. Eles têm diferenças em suas organelas, nas células. Então a gente pode fazer muitos experimentos, questionar muitos problemas biológicos. e não só apenas relacionados à doença que eles transmitem, que é a doença de chagas. Quer dizer, a senhora continua ativa no ramo da pesquisa. Ainda produz artigos científicos, capítulos de livros, resumos de reuniões científicas. A gestão não consome, ainda não consome todo o seu tempo? Eu posso falar que consome bastante, mas a gente tem a madrugada, né? Dá um jeitinho. Tem a madrugada? Tem a madrugada. Afinal de contas, aquela velha pergunta, o que você faz entre meia-noite e seis horas da manhã? No final de semana. Então, durante o expediente, também consigo receber os alunos e conversar sobre isso. Então, a gente sempre dá um jeito, né? E como se não fosse o bastante, a senhora ainda faz parte de um projeto de prestação de serviços à comunidade, um programa que integra o núcleo local da UNAT, que é a Universidade Aberta à Terceira Idade. Como é esse trabalho? Então, esse trabalho eu considero extremamente importante, é um trabalho também que traz a comunidade para dentro da universidade. E eu já estava nesse trabalho antes do serviço de diretora e diretora e não consegui sair, porque realmente eu gosto bastante do sentido que esse trabalho tem para a saúde do Rio Preto e região. O que é realizado na UNAT? Bom, então nós temos uma clientela, né? Que pode ser de 45 anos até 80 anos, em torno de 400 alunos por semestre. E nós oferecemos disciplinas, juntamente com a colaboração dos docentes e dos alunos, na área de línguas, de inclusão digital e também com a colaboração da comunidade, por exemplo, oficinas de bordados, oficinas de música, na área de esportes também, vôleibol adaptado, enfim, várias atividades. Então, semestralmente nós temos um hall de atividades que são oferecidas a essa clientela. E quantas pessoas são atendidas em média? 400 em média por semestre. Por semestre? Só aqui em São José do Rio Preto. Mas nós temos alguns também que vêm das cidades mais próximas, mas é oferecido para... E tudo gratuitamente? Gratuitamente. Então, nós temos lá o Diretório Acadêmico da Terceira Idade, que eles mesmos coordenam, né? Nós temos já pessoas da comunidade que estão lá há muitos anos coordenando essa atividade. Então, é uma atividade que eu considero bastante importante e que realmente traz o idoso, vamos dizer assim, não muito idoso, né? Porque 45 anos já pode se inscrever, mas ele convive com nossos jovens, e ao mesmo tempo ele troca essa experiência, porque ele traz a sua maturidade, a sua experiência para dentro da universidade e ao mesmo tempo recebe informações, tanto do nosso ensino quanto da nossa pesquisa. Agora, dentro de toda essa sua rotina, existe alguma coisa que não seja trabalho? Que não envolva o trabalho? Que não envolva a sua dedicação profissional? Eu estou tentando voltar a fazer exercícios físicos, que eu acho extremamente importante. quando eu fui vice-diretora, eu fazia um grupo, tinha um grupo de corrida e caminhada, participava de todas as corridas de São José do Rio Preto, juntamente com esse grupo. Na direção, eu acabei me afastando, confesso. Mas estou tentando resgatar, porque eu acho que é muito importante a atividade física, e voltar a fazer algum tipo de corrida ou caminhada e me ensinar em algum grupo novamente. Isso é fundamental, não só para a saúde física, mas também para a saúde emocional e tudo mais. E eu gostaria de aproveitar esse terceiro bloco também para falar sobre a comemoração. Aliás, as comemorações dos 60 anos do IBIS em São José do Rio Preto. Já aconteceram algumas comemorações, mas elas vão ser estendidas ainda durante o mês de maio. É isso? Isso mesmo. Nós teremos, dia 20 e 21 de maio, uma apresentação no Rio Preto Shopping Center de várias atividades que nós desenvolvemos no IBIS. Então, vai ser uma excelente oportunidade para os nossos jovens que estão ainda indecisos sobre qual profissão escolher. Nós temos um leque de opções que, muitas vezes, os nossos jovens, se o pretende, não conhecem. Então, por exemplo, nós temos cursos nas três grandes áreas, humanas, biológicas e exatas. E nós vamos fazer estandes com apresentação de experimentos de pesquisa, pôsteres, folders de todos esses cursos e até das atividades de extensão também. Então, eu convido a todos, Rio Pretences da região, para que compareçam ao Shopping Center dia 20 e 21 de maio e vão naquela praça central, onde costuma ter esse tipo de eventos, para nos conhecer, especialmente os jovens que são interessados em prestar vestibular. E tem dúvidas, né? Essa faixa etária é muito comum, dúvidas sobre qual profissão escolher, será que eu vou me adaptar, será que eu tenho as características necessárias para exercer essa profissão. Aí, outros docentes do IBIS vão estar lá também para auxiliar. Nós teremos docentes, alunos da graduação, pós-graduandos, estarão todos lá apresentando as nossas atividades. E quais são os projetos para o IBIS para os próximos dois anos? Bem, nós continuamos com grandes desafios, né? Nós continuamos, mas eu gostaria muito de melhorar a nossa infraestrutura, né? Nós temos vários problemas de infraestrutura e também o quadro docente de servidores. Mas tudo acaba caindo no problema econômico. Naquilo que a gente conversou no primeiro bloco. Isso, então esses desafios são importantes, estão para o ensino, aumentar o nosso quadro de docentes, que já foi muito maior do que é hoje, e de servidores também. É extremamente importante, porque os servidores técnicos administrativos, eles acompanham as atividades do docente, eles dão um grande apoio. E atualmente nós estamos tendo uma defasagem nos dois quadros, de docentes e de servidores técnicos administrativos. Então, qualquer novidade a respeito, não só do quadro de funcionários, mas também a respeito de mudanças na infraestrutura, quero colocar a TV Câmara também à disposição, porque a gente acompanha o trabalho do IBIS em Rio Preto, eu acho fundamental levar isso para o nosso telespectador. Qualquer novidade é só nos avisar. Agradecer mais uma vez a sua presença aqui, parabenizá-la por toda a trajetória e também pelo trabalho à frente do IBIS aqui na nossa cidade. Muito obrigada pela sua presença hoje. Muito obrigada, Thaís. Obrigada também a você que nos acompanhou. Então, só para reforçar, curte a nossa página no Facebook e também se inscreva em nosso canal no YouTube. Assim você fica por dentro de toda a nossa produção. E se tiver qualquer sugestão para nos enviar, também é só enviar a sua mensagem, porque assim a gente fica sabendo e a gente estabelece aí uma comunicação direta para melhorarmos a nossa produção para você. O Identidade Feminina de hoje termina aqui e eu te espero no próximo. E aí 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 E aí